Fala, fala, galerinha! E aí? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio avaliar alguns livros ainda não lidos. Eu ainda não lido. Já soltei aqui, ó. A gente viu esse vídeo no Caboc TV e a gente deixou super divertido. A gente veio mudar um pouquinho porque, enfim, estamos em dois. Então eu vou ler dois livros pra Norberto sem falar o nome, vai ler só a sinopse pra ele avaliar e vice-versa. Vamos ver o que que dá isso aqui. Eu tô vendo nesse clube, nós vivos no Big Breeds, inclusive nossas redes estão aqui embaixo se quiser adicionar a gente, né? Já adicionam pra gente trocar essas ideias aí. Eu vou começar... Começa um dia. Eu acho que esse é um livro de crônicas porque ele tá dizendo que a autora possui o rápido talento dos cronistas capazes de produzir textos intrigantes a partir de assuntos banais. Uma conversa entre amigas pelo WhatsApp, uma ligação para um salão de beleza ou as dificuldades de comunicação de um brasileiro em Portugal. Mais notável ainda seja a capacidade em comum dela de escrever com sagacidade e sutileza sobre assuntos nada banais, padrões estéticos, direito do trabalho, machismo e outras questões contemporâneas não só pertinentes como necessárias. Bom dia, ainda vamos rir de tudo isso. É uma coetânea de crônicas, né, como eu já havia sujeitado, publicadas no blog do Estadão, na sua coluna do estado de São Paulo, e no jornal Observador em Lisboa, além de algumas inéditas. Minas, é uma famosa, um monte de canto, viu? O que o leitor tem em mãos não é apenas uma seleção de textos, e sim um relato do nosso tempo por uma das mais criticadas cronistas da nova geração. Na verdade, essa sinopse não fala mais da autora. É, porque, tipo, a promoção foi alta na altura. Então, como você avaliaria esse livro por essa sinopse? Entendi, tipo, ele fala muito bem, né, sobre ela, assim, mas ela parece que fala de temas interessantes e outros não tanto, mas escreve bem. Então, como todo livro de crônicas, eu acho, não vai ser um livro com nota altíssima, porque é a minha própria experiência, eu acho. Eu sempre dou, tipo, três e poucos estudantes. Eu vou dar, porque ele disse que era um talento da nova geração, 3.7, 3.8. Tá, neste caso, a gente vai deixar a capinha aqui no meio, né? Não, neste caso não tem avaliação ainda, porque eu acho que é um lançamento e, tipo, uma pessoa quer ler. Ah, então eu me dei bem. E, tipo, não tem estrelas no Scooby ainda, porque não tem avaliações. Então, o Nobre vai ser a primeira pessoa a avaliar este livro. Já tô aqui, eu nem li já avaliei, vocês vão ler a partir disso aí. Eu gosto da capa. Ah, é bonitinha a capa, né? Interessante, gostei. Eu acho que eu concordo com você. Foi muito provavelmente uma sinopse com as melhores que as outras, normal. Agora eu vou ler o primeiro livro pra você. Hum, tá. Ah, eu esqueci de dizer, mas eu vi esse livro aqui, Mari Santos marcou como quero ler. Pois eu vou lhe dizer agora um livro. É um livro que Bruna Miranda tá lendo, nesse momento que a gente tá gravando. Eita! Não vou dizer o nome. É a sensabilidade. Não, mas o nome é um livro de 2016. Quem nasceu aqui está condenado a permanecer até a morte. Quem se instala nunca sai. Bem-vindo ao Black Spring, a cidade do Vale Hudson. Aparentemente pitoresca, assombrada pela Black Rock Witch. Uma mulher do século XVII, cujos olhos e boca são fechados. Mitigada, ela anda pelas ruas e entra em suas casas, conforme ela queira. É a cara do cabelo construrada? Você não tem como saber. Ela fica ao lado da sua cama por noites, por noites finais. Eu fiz uma tradução, gente, dessa aqui, então acho que essa tradução não tá muito certa, não. Ah, acho que é tipo nas suas últimas noites, quando você vai morrer, ela fica do lado da sua cama. Todo mundo sabe que seus olhos nunca podem ser abertos, se ela estiver ali, né? Senão não é perigo. Os anciãos de Black Spring praticamente colocaram em quarentena a cidade, usando vigilância de alta tecnologia para evitar que sua maldição se espalhe. Frustrados com o bloqueio, os adolescentes da cidade decidem quebrar seus rígidos regulamentos e tornar-se, tipo, atrevidos com a assombração, mas enviando a cidade em espiral para o escuro. Deixando a cidade no buraco, né? Tô treinado. Práticas medierais do passado. Tem a cidade, eu sou melhor para essa mulher, aí protegendo a cidade. Aí os adolescentes foram lá e falaram, é o quê? Eu quero brincar com essa bruxa, não sei o quê. Aí vão, parece que, botar tudo abaixo. Pronto, mas é muito melhor essa sinopse de novo que a cansa, tô brincando. Não sei, eu acho que... É porque eu tô sendo influenciada por Bruna estar lendo. Eu acho que por Bruna estar lendo, a responsabilidade do livro, ela sobe um pouco. Eu não vou dizer o que ela tá achando da leitura. Ah, é, também tem esse ponto, né? Aí você não tem como saber se é bom ser ou não. Eu vou dar 3.8 pelo seguinte motivo. Primeiro, não é muito mais estudo de livro. Segundo, pode ser que seja interessante dependendo da narrativa, né? Se ele conseguir fazer uma narrativa que prenda a pessoa, e aí vai depender muito também desse universo que ele vai criar, essa coisa medieval, e como é que ele vai trazer isso, entendeu? Então isso é muito relativo. Não sei se essa tradução final de Fez atrapalhou um pouco o entendimento da sinopse. Talvez. Mas, assim, é um livro que eu acho interessante, mas sempre bem. Com cautela. É. Agora você se deu bem, porque a avaliação dele é 3.75. Olha aí! Na maioria das pessoas, aparentemente, gostam. Não é fabuloso, mas as pessoas gostam. Eu sou muito boa. É isso aqui, ó. É, menina? Tu conhece, é? Tu tá muito bufarinha. Isso, mas ela tá atualizada. Ela tá fazendo, ó. Ela fez um live com o autor. É, tu conhece demais. Domingo, por favor. Eita, por favor. Oi, me chama. Minha, por favor, tô adicionando aqui pra ler. Tem gente que marcou como uma estrela, mas tá bom. É, ela é super legal. Ele vai viver em Brasil, inclusive. Meu amigo. Mas agora eu falo no livro. Ela fez até um public, com umas costuras na boca, não sei o que. Isso eu vi, eu acho. Pronto, é esse livro. Minha, agora que você tá falando, tá meio que na memória. Vamos lá, segundo livro. É o segundo filme de uma série. Odeio, acredito. Certo? De uma britânica. Na trama, Erin Vastel cuida da mãe e sobrevive da venda clandestina de suas porções e ervas medicinais. Mas quando o príncipe desperta do seu sono encantado em uma aldeia onde vivem... É o quê? É, ele e o protagonista, entendeu? Erin e o príncipe. Mas quando o príncipe desperta de um sono encantado e a aldeia onde vivem precisa ser evacuada devido à ameaça de uma guerra sangrenta, as coisas se tornam ainda mais difíceis para a jovem. Eu não conto esse livro. Ai, desabrigada e temendo pela sua mãe e pela sua própria vida, ela se vê abrigada a confiar no misterioso Silas, que promete ajudá-la. Treta. Certeza que é treta. Silas, porém, tem seus próprios segredos. E quando ele desaparece sem aviso... Gente... Ah, ele ia ajudar a Erin e desapareceu? Erin parte sozinha numa perigosa jornada para um rei... Gente, isso é muito jornada do herói. É tipo, ele está descrevendo essa jornada do herói mesmo. E o que ela descobre no caminho não só avala suas convicções e destrói tudo o que ela se aproveitou, mas também exigirá que ela faça uma escolha difícil que pode mudar o futuro do reino. Sou por aqui, Jocantin. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Assim, geralmente coisa de reino, tá? Eu não sou muito fã. Mas eu estou pensando aqui, cá com os meus botões, por exemplo, se eu ouvisse hoje a sinopse de um livro como Kiss of the Sepp, The Kiss of the Sepp, que é um livro que eu amei, seria mais ou menos essa mesma coisa. Então, não se pode subestimar pela sinopse. É porque a narrativa vai ser muito fã. Mas o vídeo é para jogar mesmo sem saber, então vá lá. Ah, estou jogando mesmo sem saber, eu odiei. Não, vou dar odiei não, vou dar 2.3. É porque... É o seguinte, com esse livro propriamente é um lançamento, 5 pessoas leram, 5 pessoas estão lendo e mil querem ler. Então, é o livro O Príncipe Adormecido, de Melina Salisbury e é da Roco, tem 4 votos apenas e está avaliado em 4.8. Entendi. É, parece que é bom, né? Pelo quem já leu, parece que está gostando. Exatamente. Mas a sinopse não deu pra mim. Eu vi, pelo menos com o Big, por Leila. Ela marcou como líder e avaliou com 4 estrelas. Hum, entendi. Não conheço Leila. Leila, se estiver vendo esse vídeo, o que é que ela... Porque às vezes a sinopse a gente não se aproxima... É, ela é muito relativa, depende da narrativa, né? E é uma sinopse muito, como você falou, geralzona. É a jornada do Arai aqui. Uma menina que não se vê, que encontra o mestre, aí o mestre some, ela fica sozinha. Aí tem que voltar pra resgatar. Oh, gente, geralzona é isso aí. Depois eu vou ler o próximo livro pra você. É um livro, eu acho, super interessante, conjunto dele assim. Vamos lá, vê o que você acha. A primeira regra é não se apaixonar. Calma. Tom Hazard esconde um segredo perigoso. Ele pode aparentar ser um quarentão normal, mas por causa de uma estranha condição, está vivo há séculos. Da Inglaterra elizabetana, a era do jazz parisiense, e de Nova York aos mares do sul, Tom já testemunhou tanto que agora precisa apenas de uma vida normal. É um vampiro. É um vampiro. É uma estranha condição, eu já disse, mulher. Sempre trocando a identidade pra se manter a salvo, ele encontra o espaço perfeito trabalhando como professor de história em Londres. Vampiro. Gente, gente. O quê? Vampirão. O quê? Assim pode trazer suas experiências do passado como fatos vivos. Uma boa ideia dele. Pode manipular as histórias para seus alunos. Pode levar a uma vida normal. Tom só não pode se esquecer da primeira regra, aquela sobre paixão. Como Parar o Tempo é um romance doce e envolvente sobre como se perder e se encontrar na própria história. É sobre as certezas da mudança dos tempos e o tempo que a vida leva para nos ensinar como vivê-la. Aí Neil Gaiman faz um comentário. Matt Haig tem grande empatia pela condição humana. Conhece a luz e a escuridão de uma alma e usa esse conhecimento para construir excelentes histórias. É isso? É isso. É uma história, né? Tá. Seguinte, se eu começar a solar esse livro e eu descobri que ele é um vampiro, eu ia ficar puta. Ok? Ah, não sei. É, por isso que eu falei, eu vou dizer. Se ele não for um vampiro, tudo bem. Se for uma coisa assim, que tem uma explicação dele viver todos esses anos e poder contar a história que ele próprio viveu, aí tudo bem. Não, avalia aqui o que tem escrito aqui. Não, eu tô avaliando o que tá escrito aí. E aí eu avaliaria... Ah, isso não é tão difícil isso, tão difícil, porque assim, não vai se interessar, né? Se ele não se aprofundar nas coisas históricas, não vai haver. É uma valeria em três. Três delas, é só cartaz do final? É. É, vai fazer um tempo que não tem um tempo que fazer, não. Pois esse livro aqui é Como Parar o Tempo, ele é do ano passado, finalzinho do ano passado. Ó, mas se eu fiz o título, ele já melhorou um pouquinho. Mas o título não vai ter uma sensibilização. Não, não vai ter uma sensibilização. Tá. Como Parar o Tempo, de Matt Hague, e é tipo, finalzinho do ano passado, setembro, quase finalzinho, né, e ele é avaliado com 4,03 estrelas de mais de 13 mil avaliações. Tá. Ele é um compiro? Não é um compiro. Ele não é um compiro. Ah, então tudo bem. Eu comecei a ler o livro na Saraiva aqui, Natal, o livro, e ele tipo, explicava a condição. Tá, então tudo bem. Nesse contexto eu aumentaria a minha nota. Perdeu já não, aumente? Não, beleza, mas assim, é porque eu fui mais pessimista, né? Pelo texto, a pessoa tem que reduzir para depois e se surpreender. Exatamente, melhor do que se decepcionar, não é mesmo? Então é isso aí. Deixa aqui nos comentários para a gente saber uma coisa. Um livro que você leu a sinopse, ou que você ouviu falar e acha que vai ser bom, ou então acha que não. Não, nem quero ler porque acho que vai ser ruim, só pelo que você ouviu falar ou pelo que você leu. Se você, por acaso, ficou curioso ou curiosa, né, sobre esses livros, a gente vai deixar links aqui embaixo para você comprar, e aí você também já fala, se já conhece, se não conhece e tal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, siga a gente nas nossas redes sociais, tem VEDA chegando por aí, e valeu! Valeu! Para! Mas quando ele desperta de um sono encantado... Quem desperta? É porque eu vou dizer o nome do livro. Ah, já dei. Não sei o que é isso. Não sei o que eu vou dizer. Não sei. Eu vou dizer o nome do livro. Noi, não sei.